Louvor a voz do Cristo, Rei da eterna glória Louvor a voz do Cristo, Rei da eterna glória Eu vos dou este novo andamento, novo ando e agora vos dou Que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor Louvor a voz do Cristo, Rei da eterna glória Louvor a voz do Cristo, Rei da eterna glória Louvor a voz do Cristo, Rei da eterna glória Amém.